Minha EQM Experiência de Quase Morte Resolvi gravar um vídeo para falar sobre uma experiência que eu tive no passado com a morte Eu tenho assistido alguns vídeos aqui no YouTube sobre esse assunto De pessoas que também passaram por isso Algumas relatam Assim que a alma sai do corpo Ver uma luz vindo de encontro a ela E depois em seguida encontrar entes queridos Ou ir para um suposto paraíso Enfim, uma paz Uma paz muito grande do outro lado Comigo foi um pouco diferente Eu não sei se o porquê, mas a minha experiência de Quase Morte não foi ruim Ok? Vou deixar claro aqui Não foi ruim E graças a ela Hoje Graças a essa experiência que eu tive Hoje eu acredito Ainda, mesmo me delegando da Comunicação Cristã do Brasil Ainda acredito em Deus Esse é um dos fortes motivos que me levaram a continuar acreditando em Deus Não em Deus Não em Deus de templo Deus de religiões Deus italiano Deus de Luigi Francisco O Deus do braço No Deus criador do céu e da terra Não tem muita... Assim... Eu escutei muita coisa do outro lado Mas eu só vou relatar uma parte Para vocês Ok? Lembrando Ninguém é obrigado a acreditar No meu depoimento aqui Ok? No meu testemunho Isso é um testemunho, né? Tá bom? Então, meus queridos Eu passei por uma... Depois de alguns meses Que eu batizei na Congregação Cristã Ocorreu uma circunstância Que me levou A ficar à beira da morte Eu não vou falar quais Ok? Mas posso dizer para vocês, ó Eu morri O ancião foi... O ancião da CCB Foi no meu velório Mas não existia corpo O corpo não chegou Porque na hora deles Me colocar na urna Alguém mandou eu voltar Ok? Até me emociono com essa história Alguém falou para mim assim Volta Não é o seu tempo ainda Então, meus queridos Não sei por que Eu resolvi gravar um vídeo Sobre esse assunto Então, quando Eu me desliguei desse corpo Eu fui para um lugar Que tinha Muita paz Mas muita E um silêncio Como que se eu não tivesse ouvido Sabe? E fiquei por um período De tempo ali Eu percebi que Eu estava ali Né? Mais uma paz Tem irmãos da CCB Que conhecem esse meu relato Falou assim Que eu fui para o sono Do justo Bom, Deus o sabe Né? Então, um pouquinho antes De eu reencarnar De eu voltar Para esse mundo Parece bobagem O que eu estou falando Né? Eu escutei uma voz Muito bonita Uma voz começou A conversar comigo Falava meu nome E E a seguinte mensagem Falava assim Para mim A voz lá do outro lado Falava assim Para mim Aqui Você não precisa Se preocupar com nada Igual lá na terra Aqui não tem conta de luz Nem de água Nem de nada Aqui é paz Aqui é vida eterna Então Meus queridos Eu não via ninguém Mas ouvia Não sentia o meu corpo É como se eu não tivesse corpo E um lugar De paz Muita paz Eu não vi ninguém Sendo atormentado Com o fogo do inferno Nem está registrado No seu lado Estou dando testemunho Do que eu passei Então nos gritos Teve um momento Que Essa voz E essa voz falou assim Para mim Volta Você vai voltar Porque ainda não é o seu tempo Então nos gritos A partir do momento Que eu escutei essa voz Deus gato Que estava no sangue Embaixo Sabe quando a gente sonha Que está caindo da cama Aquela sensação De quando a gente está caindo da cama Então É como se eu tivesse aquela sensação Deus Deus está voltando Em uma velocidade muito grande E de repente Entrar no meu corpo E os aparelhos Os aparelhos Que tinham Que não tinham Os meus sinais Vitais Começar Sabe aquele barulhinho Então E o engraçado A história É que o ancião Da congregação cristã Foi no meu velório Mas não teve corpo Talvez a irmandade Se antecipou A irmandade falou assim Um irmãozinho lá faleceu Bom A irmandade pode ter Calculado isso aí Mas Deus falou Deus me devolveu a vida Ok E a segunda A gente vai falar assim Eu sei agora Eu uso a sua vida Para criticar Esse sistema religioso Então Esse meu relato É independente De religião Lá do outro lado Eu não escutei Ninguém falando De congregação cristã Nem de pregação de palavras Nem de versos Nem de nada A mensagem que eu recebi É de paz Aqui você não precisa Se preocupar com nada A voz falava A voz falava Não quero usar esse vídeo Para criticar ela Mas ela é uma fábrica De ateus Ali é tanta decepção Que a pessoa passa Tanta situação difícil Que as pessoas Até começam a duvidar Da existência Do criador Do criador Eu não Eu continuo Acreditando Depois disso aí Eu tive um Um encontro Entendeu É Eu vou Eu vou Fazer um Aliás Eu já fiz um vídeo É Contando um segundo relato Meu Do porquê Eu ainda acredito em Deus Só que é uma coisa Um testemunho Uma coisa mais linda Eu não quero falar Nada aqui Que É Desvir O foco Desse canal Ok Eu recebo um chamado Para ser uma palaia Para Desmascarar Esse sistema religioso Mas assim Esse meu relato É verídico Tá bom meus queridos Vou ter que cerrar os gatos Estavam fazendo barulho Um abraço Tá bom meus queridos